O oitavo presidente brasileiro abriu a Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro aproveitou essa oportunidade para criticar os regimes socialistas e ainda atacou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. A Venezuela, outrora um país pujante e democrático, hoje experimenta a crueldade do socialismo. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo.